A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 1 a 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Bethesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe, queres ficar curado? O doente respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse, levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse era um dia de sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado. Ele respondeu, disse, aquele que me curou disse, pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram, quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus tinha se afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse, eis que estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus porque fazia tais coisas em dia de sábado. Querido irmão, querida irmã, toma a tua cama e anda. Você e eu não estamos paralíticos. Talvez não estejamos doentes há 38 anos. Outros podem estar há mais do que 38 anos. Há qualquer pessoa, seja qual for a situação em que se encontre, física, psicológica, afetiva, espiritual. Há qualquer pessoa, hoje Jesus está dizendo, toma a tua cama e anda. Ele quer que nós façamos a nossa parte. Se essa disposição existir em nosso coração, poderemos testemunhar que o Senhor, ele é muito mais forte, muito mais importante do que aquela piscina curativa, do que o borbulhar da água, porque ele mesmo é a fonte de água viva e quer transformar as pessoas por dentro. Tanto que, quando Jesus se encontra outra vez com aquele homem, dizem, olha, fique atento para que não lhe aconteça uma coisa pior. Levante, levante-se, tome a sua cama e ande. Essa é a proposta que o Senhor nos faz no dia de hoje. É a palavra de vida eterna. O Senhor nos faz no dia de hoje.